Olá amigos do Pipoca e Nanquim, sejam bem-vindos a mais um vlog Vocês estão vendo outro ângulo da minha casa hoje Só por questões práticas da localização da câmera, hein? Hoje eu vou falar de dois lançamentos da editora Veneta Que recebemos aqui no Pipoca e Nanquim E surpreendeu Gabo, Memórias de uma Vida Mágica E como você pode rir de uma coisa dessas? Se ele vir em vermelho, ele é perigosíssimo, ele é terrível, ele é subversivo Ele vai fazer muito conservador e muito puritano ficar desesperado Se seu filho estiver lendo isso, abre o olho, tome cuidado Saca só, o que está escrito na quarta capa, não são palavras minhas Dagson, aparentemente, é o mais famoso cartunista da Islândia Que Deus os ajude se isso for verdade Proíbam esse livro É um lixo ofensivo, desenhado por alguém que tem tanto talento quanto o meu cachorro E cujo texto é tão ofensivo quanto possível Esse escritor e desenhista não tem talento nenhum O livro nunca deveria ser publicado É desprezível, grosseiro e inojante Foi isso que me ganhou Essa coisa errada, essa promessa de um livro muito estranho e bizarro Foi o que me ganhou E é isso que ele entrega Os desenhos são simplicíssimos Dá uma olhada Traço feinho e tal, mas que funciona Como um machado afiado As piadas são erradas Sujas, ácidas Politicamente correta é pouco pra falar disso É humanamente incorreto Eu adorei, achei muito, muito legal Por ter esse caráter errado E ele já se assume, né Ele já tem toda uma aparência Um pouco assim, minimalista Um livrinho vermelho E tem essa quarta capa Já dá o clima do livro Isso é muito legal Eu adorei Um baita lançamento da Editora Veneta O Dagson com esses pequenos desenhos, essas tiras Faz muito sucesso na internet toda Do mundo todo Então foi muito legal reunir tudo isso Nesse livrinho capa dura Muito bacana Com um preço maneiro Salvo engano é 29 reais Mas eu posso estar errado, né Se eu falei, tem chance de estar errado E o próximo é Gabo Memórias de uma vida mágica Que conta a história do grande e único Gabriel Garcia Marques Desde a infância lá em Aracataca Até quando ele ganha o prêmio Nobel De literatura por conta dos senos de solidão Ele é ovacionado e ganha prêmios na China Tem um mercado praticamente impossível Para os escritores latino-americanos E ele começa, são assim, ó O roteiro é do mesmo cara Do Oscar Pantorra E são quatro desenhistas Cada um fazendo uma fase da vida Do Gabriel Garcia Marques Eu gostei muito do primeiro E do último desenhista Os dois intermediários Eu achei o desenho ok Meio sem personalidade assim Ele tem uma paleta de cores Para cada capítulo Para cada parte É um livro, assim, que é muito importante Principalmente para contar para a galera Que só leu, por exemplo, só leu 100 anos de solidão E quer conhecer mais sobre o Gabo O Garcia Marques Dá uma olhada O envolvimento dele com a Revolução Cubana Como é que se deu Quando surgiu a ideia Para a criação do 100 anos de solidão Porque o 100 anos de solidão É obra máxima dele E foi a que mais A que ele mais colocou Coisas da vida dele É baseado Na fazenda Na qual ele morou lá Com os avós E é muito baseado E é muito baseado Nas histórias que o avô dele Contava para ele Os causos Os contos Daquela época Então é muito interessante Conta também um pouco Das viagens dentro do mundo O seguinte Eu acho o seguinte O Gabriel Garcia Marques É uma vida muito, muito ampla É difícil concentrar Apenas numa HQ De poucas páginas Eles pegaram o viés Da produção do Ceno de Solidão E os prêmios que ele ganhou E contou algumas coisas do Gabo Alguns outros livros dele Eles passam meio rapidão Sabe? Meio só cita assim O que é uma pena Porque tem muita coisa Que eu adoro Do Do Garcia Marques Eles No final aqui Tem uma bibliografia bacana Tem biografia dos autores Tem sites interessantes Para falar do Do Gabo Então Eu recomendo Por exemplo O Outono do Patriarca Quase não fala nada Crônica de uma Morte Anunciada Quase não fala nada O Amor no Tempo do Cólera Fala-se muito pouco Funciona como uma entrada A obra A um aprofundamento Ao que é o Ceno de Solidão Se é que isso é possível E instiga você a ler outras coisas Do Gabriel Garcia Marques Que tem uma bibliografia Que tem uma bibliografia impecável Maravilhosa E eu recomendo Todo mundo A ir atrás Vale muito a pena Conhecer Esse grande Escritor Latino-americano Que nos presenteou Com livros Absolutamente fantásticos E a editora Veneta Faz a parte dela Lançando Esse quadrinho E tentando trazer Uma ampliação Do seu público Em vários níveis Quem gosta de Gabriel Garcia Marques Vai ler o quadrinho E quem gosta de quadrinho Pode vir a ler Gabriel Garcia Marques Então Dois Belos acertos Da Da Veneta É isso Acho que eu dei meu recado Um beijo pra vocês Até a próxima Espero que tenham curtido Vai lá Compre quadrinhos Lê quadrinhos Lê bons livros E comente Troca ideia com a gente Aqui no Youtube No Facebook Até a próxima Adios